Eu vou atrás de kill agora, vou atrás de kill, ali em cima, ali em cima Eeeeee! Outro, outro kill, outro kill, outro kill Eeeeee! Tá dando do caraique essa build tá dando, maluco! Salve galera, tô passando aqui rapidão pra falar com vocês sobre a Batalha das Lendas O Batalha das Lendas é um site onde você pode disputar contra vários adversários no Arena of Velo Subir os seus ranks e ganhar muito dinheiro com isso Pode ficar tranquilo que é tudo 100% legal, tá bom? Você vai jogando e colocando dinheiro e a medida que você vai ganhando dos seus adversários Você vai subindo de rank e assim ganhando ainda mais dinheiro na plataforma Ele é um site livre para todos e ele tem um sistema bem balanceado Onde você não vai jogar contra jogadores com rank maior que o seu É um site muito competitivo e se você realmente for muito bom O site irá te contratar como jogador profissional dele E seguinte pessoal, tô deixando o link aqui na descrição Primeiro link na descrição desse vídeo e no comentário fixado Para vocês estarem visitando e conhecendo o Batalha das Lendas Eu vou mostrar para vocês aqui pelo meu celular Como é que você vai fazer seu cadastro Que é muito simples e rápido Após você colocar seu nome, e-mail e telefone Você vai aqui em Influência Que é essa opção aqui que eu tô com o mouse agora, tá bom? Clicando nela, olha só quem vai estar em primeiro Isso aí papai Jeff Oliver, aí você vai dar um clique aqui Para dar aquela moral, beleza? Logo abaixo aqui vai ter para você selecionar o seu jogo, tá bom? Aqui ó, clica aqui para selecionar o jogo Você vai dar um clique e vai colocar aqui Arena of Velo, beleza meu parceiro? Aí se você tiver alguma observação você pode estar colocando aqui E depois clicar em cadastrar É muito simples, fácil Tá esperando o que? Você é boa na Arena of Velo Acha que vai levar a melhor em cima de vários jogadores e ainda vai lucrar nisso? E quem sabe até se tornar uma lenda e ser contratado pelo site? Então visite, primeiro link na descrição e no comentário fixado Agora vamos para a Gameplay porque tá top meu parceiro Vamos embora, vamos jogar com o Elzu Mas eu vou jogar com quem? Vou jogar com vocês e é isso Vou criar uma partida privada aqui com a galera que tá assistindo nesse momento Na nossa live da StreamCraft Vou criar uma sala, fala o número e a galera entra Quem entrar primeiro garante a vaga Então já vai entrando no jogo aí Fica ligado que eu vou falar o número para estar jogando comigo Quem não conseguir jogar, volta aqui para a live para estar assistindo Galera, se possível desbagaça o dedo no like que ajuda demais Agora vamos lá O número da sala é 5867 A sala encheu, vamos embora Vamos começar com a botinha Bom, para quem tá meio que sem entender a passiva dele Vocês observaram que ele fica invisível Mas daí ele começa a ficar visível novamente Agora observe, do nada ele fica invisível Aí aqui ele vai ficar visível Entenderam o porquê disso aí? Vamos começar com a segunda skill Bom, eu vou falar das habilidades dele A passiva dele é quando ele se aproxima de uma parede Ele vai ficar invisível Cadê? Fica invisível? Aí filho de rapariga, ficou invisível Agora quando ele vai para o meio da lane Acabou a invisibilidade Eita, gota, o cara ali Mata Acabou a invisibilidade, meu parceiro Então funciona mais ou menos assim Bora farmar aqui Eita, peraí, peraí, peraí O tiro dele é bem lento, cara O tiro dele é bem lento Mas dói para a peste Eita, que nós errou Filho do cabrúnco do ligeirinho É difícil estar aqui, velho Mas daqui é o certo Deixa ele fazer a frente Ah, tiro do cabrúnco, bicho O cara é paloso, velho Essa primeira skill dele aqui Ele vai colocar tipo umas minas no chão para a devisão Tá ligado? Agora ele vai ficar de olho nessa Ó, daqui, ó Deixa o... Opa, opa Ô, predict do cabrúnco Tira ligeiro, jeve Deixa você burro Eu fui tentar dar um predict, cara Ó, maximiza a segunda skill, beleza? Isso é péssimo Droga, não tá no range, cara Não tá no range, não tá no range, não tá no range Queria matar daqui, mas não tá no range Caramba, vocês viram, cara Se desse, se tivesse range ali, cara Ia ser um baita de um tiro, viu Bora adiantar o farm aqui Vamos adiantar o farm aqui Pra processar lane Já conseguiram a primeira iluminação ali O bom que eu tenho visão aqui do mato É que dura 300 segundos, cara Cada mina dessa E caramba, ele é muito bom pra levar a torre, véi Vocês entenderam como eu utilizei essa ultimate agora? Você bota uma direção, ele vai pular pra trás Então ela é boa pra você poder escapar de algumas situações difíceis Confia na build que é sucesso, meu parceiro Confia na build que é sucesso Não desconfia, não Ó o tiro Eita Fim do canso Também é essa, Péu Eita Tiro do cabra O tiro é muito bom, bicho O tiro é muito bom É rochado Ah, droga Cadê o flash? Cadê o flash? Eu vou arriscar Eu fiquei sem visão dele, cara Eu vou colocar uma mina aqui na frente, cara Oh, oh, oh Murad ali, bicho Ué, errou Ah, matei God O Murad vai vir aqui Eu vou subir, cara Vamos rápido, vamos rápido É um ótimo herói, cara Eu tô curtindo muito esse herói Galera, 164 pessoas na live nesse momento Se bater 200 eu vou soltear a skin do novo herói pra vocês, hein Oh, oh Ah, eu encerrei What the fuck Eu fiquei nervoso, cara Eu fiquei nervoso, galera E o que eu fiz? Eu achei que tipo, ele ia sumir logo Aí eu fiz assim, ó E soltei logo Só que, olha Foi bom, foi bom Foi bom porque eu tenho que mostrar uma coisa a vocês Se você não concentrar esse tiro E esperar ele carregar Ele pode ir pra qualquer direção Então você pode acabar errando Se liga que ele não vai no meio Calma aí, calma aí Deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr Deixa eu correr, deixa eu correr Olha lá, se liga Você viu que ele foi torto? Foi o que aconteceu agora, cara Meu desespero E não esperei carregar Com medo do cara ir pra base Fez eu soltar o dedo logo Aí deu ruim, cara Olha o teu ali Vou soltar aqui Droga, eu tô morto Não, que eu me afastei E... Olha lá, você viram? Sortei rápido, cara Errou Você tem que esperar Ih, tô morto, tô morto, tô morto Morri, 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 morri Mas foi bom pra gente aprender como é que funciona aí Essa segunda skill Ela tem uma zona Quando você aperta Ela vai ter uma zona longa Quando você solta o tiro Ele pode ir pra qualquer uma dessas direções Tá ligado? Então a chance de você errar é muito grande Só vale a pena você soltar Soltar rápido Se o cara estiver próximo No corpo a corpo Aí a chance de você errar Será bem pequena Agora se ele estiver distante Se você quiser um tiro preciso Certeiro Você vai ter que esperar carregar todo E ficar numa reta Precisa O Panic falou que o campeão é ruim Cara, o campeão não é ruim Cara, ele é ótimo Essa minha jogada que não foi muito boa E eu acabei não me ligando Nessa questão da segunda skill Mas agora que a gente tá ligado Não vai cometer esse erro mais Como eu falei aqui Pode ir pra qualquer direção Vocês viram como foi pro lado Agora aqui se você segurar É uma reta precisa Não tem erro Tá aí Não tem erro Olá Se liga Aqui você não tem erro Tá vendo que tá até o Lazy Aqui não tem como errar esse tiro Não tem como errar esse tiro Burade eu tô ali Vamos pegar ele Agora se você apertar aqui e soltar Já era Vai pra qualquer lado Meu parceiro Eu não vou subir lá não Vamos limpar aqui Vamos subir aqui Vamos limpar aqui Boa Mulher Maravilha matou ali O jogo tá empatado Aí se for queimar roupa Você pode utilizar Tá ligado Eita tiro bom do caralho De longe É muito bom cara É muito bom esse herói Cara Esse range dele É simplesmente absurdo E pra levar a torre Ele é ótimo Ô droga Tomei controle Isso Levei a torre Olha lá Não tem erro Concentrando não tem erro É só concentrar o tiro Concentra E solta Não tem erro Pegou no flash ali Vamos descer um pouquinho Aqui Vamos descer um pouquinho Bora Bora Desce 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 Ai meu Deus Matou lá Matou lá Matou lá Só levar aqui o drago Boa 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 Vamos limpar a mid Rapidão Vamos embora Cadê Cadê Lá em cima Tá um pouquinho Recua Flash Tá vindo ali Flash Tá querendo se mata Eita Tiro No cabrito Recupera o life Recupera o life Eu tenho que usar mais as minas Galera Que eu não tô usando Cadê o cara Cadê o cara Vou risgar aqui um tiro Não, não tá ali não Eu tenho que usar mais essas minas Eu vou colocar aqui Que é um bom local É, matei ou não matei Eu vou arriscar aqui Ih, errei Boa Garoto Boa Leva essa torre agora Vamos limpar a mid Vamos limpar a mid Vou colocar uma bem aqui no meio Cara Tem a visão mais na jungle deles Olha lá Eu tirei Errou no mínimo Sortei de Primeiro ali Eu não observei qual o cooldown Do ultimate deles Deixa eu ver Deixa eu observar qual o cooldown Eu usei pra atravessar a parede Interessante, cara Oh, oh Recua, 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 recua Daqui eu mando Ah, droga Acabei ficando próximo ao flash Uma coisa importante de mencionar, galera Sabe a primeira skill Que vai dar aquela visão Não é só por isso que ela serve Se o adversário estiver nessa zona Os seus ataques básicos E habilidades Irão causar mais dano nele Tá bom? Então fica ligado nisso Já é porque tu não foi pro presencial Eu não fui convidado, Panic Eu não fui convidado pro presencial, cara Mas eu queria muito ter participado desse momento Histórico Pra o Arena of Velo Simplesmente foi o momento mais importante até aqui Eu queria muito De coração estar lá Tá ligado? Mas todos vocês que me acompanham Quem me acompanha de verdade Sabe que não é fácil Pra sair aqui do Nordeste De Sergipe Menor estado do Brasil Pra ir pra São Paulo Passar dois dias lá Tá ligado? Tipo, o custo pra isso Em transporte Alimentação Hospedagem É muito alto Tá ligado? Tipo, é muito dinheiro mesmo, velho É muito dinheiro É dinheiro pra você ir pro outro país O Brasil é tão grande Que se você for de uma ponta a outra É como se você viajasse de um país pra outro, cara Como se você fosse, sei lá Do Brasil pra Argentina É muito grande, velho O Brasil é um país enorme Ai, errou Errou porque tava perto Ai, ai, meu Deus É bom colocar essas minas Quando o adversário estiver me perseguindo, cara Ali na frente Ali na frente Olha a treta comendo Vala, meu Deus Vou preparar o tiro daqui E mandar concentrado Muralha Muralha Vou atrás de kill Vou atrás de kill agora Vou atrás de kill Ali em cima Ali em cima Segura o outro Segura o outro Segura o outro Eita, agora errei Agora errei, cara Deixa eu botar a mina aqui E vou colocar outra aqui Opa, 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 opa Olha lá, olha lá, olha lá, já vi Soltei o teco Eita, agora corre, Jeff Calma, deu bom Tá tranquilo Vamos botar a mina aqui Quero pegar aquela tel, cara Olha o dano da ult Vazei, vazei daqui Calma, calma, Jeff Não vai pra cima não, meu filho Bota a mina aqui e vaza Matou, matou, matou Ninguém por ali Vamos recuperar só o life aqui, cara Rapaz, o tiro do homem é bom, viu Ali, 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 ó Droga, os meninos estão na frente Droga, não deu não Foi bem no final No limite do range ali, cara Lembrando Se o adversário estiver dentro dessa zona aqui Ele vai sofrer mais dano Olha o dano desse maluco Corre atrás dele, Jeff Corre atrás dele, Jeff Ah, droga, matou Ah, me matou Vacilão, cara Mata esse vacilão aí Vacilão morre cedo, cara Nice, cara O herói é sensacional Recomendo sim Quem quiser jogar com ele Brincar É um herói ótimo Arcana pra ele Atrocidade Assassino E ferrão Galera, quase 180 pessoas na live nesse momento Batendo 200 Vou fazer o sorteio da skin desse herói pra vocês Então compartilha aí a live Chama a galera pra estar assistindo Pô, só falta 20 Chama a galera do grupo do Whatsapp Do grupo do Facebook E é nóis, meu parceiro Vamos que vamos E amanhã vai ter vídeo Do Euzo no canal no YouTube Então fica ligado lá, meu parceiro Fica ligado Quem sabe essa partida aqui não vai pro YouTube, né? Então um salve aí pra todo mundo que eu já mandei salve Salve pro nova campeão Pra o Rafa Moreira Pro Gohan Pro Suzuya Pro Jalisson E todos mais Quem ganhou salve agora vai participar do vídeo do canal Vamos embora Vou botar aqui a mina Ó, o maluco vai vir ali, cara Já vou preparar um teco daqui Que eu sou meio bravo Não, tá muito longe Dá? Dá Deu não, cara É muito preciso, cara É muito preciso, velho Ih, olha o RING Ih, ali Eu acho que pegou, hein, maluco Pegou não, que ela recuou Pegou não, que ela recuou Ó, recua Ô, filho da mãe É, eu soltei até que você quere eu confundi com a mina, cara Eu sou muito burro, cara Ah, não deu Soltei muito cedo Galera, segurem a habilidade Tenham paciência pra concentrar ela, cara Se você soltar um pouquinho antes Vai dar ruim Eita, tiro bom do caralho O tiro foi bom, o tiro foi bom O tiro foi seco Pra garantir aquilo, cara Tem tropas aqui? Bom, a tropa deles que estiver chegando aqui Eu levo já com isso Eita, que tiro foi bom Deixa eu matar, cara Quase que eu chego perto pra matar, cara É pra finalizar o jogo, hein Ah, eu ia concentrar pra finalizar, cara Salve, salve pro King do Doras Games Salve pro Vitor Salve pro pai do Angra Salve, salve, galera Ah, eu não fui MVP, infelizmente Mas a partida foi sensacional O herói é excelente, beleza? Eu recomendo demais que vocês comprem Vai valer a pena E ele é muito divertido, cara Sem falar que é meio que apelão Algumas pessoas aqui durante a live Acham que o herói é ruim Mas não Ele é muito bom A furtividade dele é excelente Lembra que ele fica furtivo Quando ele passa próximo ali As paredes Próximas zonas ali Da jungle e tudo mais Ele fica furtivo Então você tem aquela furtividade Você tem o escape da sua ultimate Com o instante também dificulta Pra que o adversário Chegue até você Além de um dano simplesmente absurdo A sua ultimate, além da mobilidade Você tem dano Porque ele salta pra trás Atirando E é um baita de um dano E a sua segunda skill Meu parceiro Quando você concentra Você consegue um tiro perfeito Agora tem que ter muita paciência E o predictor é um pouquinho difícil Então tenha cuidado Lembrando Se você clicar na skill E soltar logo Pode ir pra qualquer local Tá ligado? Agora se você segurar ali Firme Concentrar O tiro é perfeito Galera Seguinte Essa é a build Recomendada pra Uelzo Beleza? Teve muitas pessoas que Eu vi na verdade Publicações no Facebook Nos grupos Da build recomendada pra Uelzo Porém que aquela build É a build que o jogo recomenda Tá ligado? Então a build recomendada pelo jogo Geralmente não é a build meta Pra o herói Então essa build aqui É a que eu estou recomendando Pra vocês Utilizando aí A redução no tempo de recarga Que vai ser da bota Ofuscante Beleza? Muramasa Dente de ferir Omni-arma Arco da chacina E por último A lâmina da eternidade Beleza? Então é isso galera Essa partida aqui Foi gravada ao vivo Na nossa live Da Steamcraft Que acontece Todos os dias Baixa o aplicativo Linkzinho aqui na descrição Desbagaço Dedo no like Não esquece de conferir O link que falei No início do vídeo Primeiro link na descrição Vale muito a pena Conferir E lembra de marcar lá Vim pelo Jeff Bota lá a opçãozinha Pelo Jeff E é nóis Tamo junto Inscreva-se no canal E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho